O carnaval ainda nem acabou e já tem quem esteja de olho nos ovos de páscoa. Nos supermercados, aquelas parreiras de ovos de chocolate já estão montadas. A aposta é nos ovos com brinquedos e nas barras e também nas caixas de bombons. É carnaval, mas os olhos da Ana Luísa rastreiam as parreiras de chocolate para a páscoa e logo encontram os ovos com brinquedos. Só resta a mãe tentar negociar. Ela é bem tranquila em relação ao tipo do brinquedo ou do tipo do ovo. O negócio é o ovo e o brinquedo, daí é indiferente. Aí a gente vê qual é o mais baratinho, né amor? É verdade, mas eu gosto daquele rosa ali. As indústrias restringiram a variedade e investiram nas marcas e modelos que têm venda garantida. Entre eles, os lançamentos com personagens e brinquedos infantis e versões de chocolates que fazem sucesso. Ovo com brinquedo mesmo. Por quê? Ah, por causa que às vezes vem brinquedo, por causa que você sabe quando criança é. É assim, é que criança fica pedindo um brinquedo toda hora, entendeu? Diante desses argumentos, a Larissa vai ganhar o ovo. Mas para os adultos, a regra é outra. Para a filha é difícil dizer não, né? Só que para a família a gente dá uma manejada assim, a gente vê o que dá para fazer. Mas para ela a gente sempre acaba cedendo. Este ovo de Páscoa aqui, de tamanho médio e sem brinquedo, tem 215 gramas. É quase o mesmo peso destas caixas de chocolate decoradas, desta lata de bombons e de duas barras de chocolate ao leite. A diferença é o preço. Enquanto as barras custam menos de 10 reais, a lata custa em torno de 17 e as caixas decoradas de 10 a 15 reais, o ovo custa 28, por isso muitos consumidores devem investir este ano nestas opções aqui. Em casa eu compro o ovo barra. Eu evito de comprar o ovo. O ovo hoje em dia está mais caro do que você fazer a cesta com todos os bombons, tudo junto. Eu acho que é mais vantajoso. Os mercados já perceberam esse movimento dos clientes. Nesta loja, a estratégia para aumentar em 10% as vendas é oferecer o produto certo para cada família. Para que a gente possa estar buscando esse crescimento entre 5% e 10% em relação a Páscoa do ano passado, é justamente trazer opção de preço e de produto para todos os clientes. Ou seja, vamos focar muito em barra. Os nossos clientes vão estar em nossas lojas e vão estar verificando que vai ter muita barra em promoção, muitas caixas de bombom em promoção, leve mais, pague menos. Enfim, vai ter oportunidade. Eu acredito que todo mundo vai fazer a sua Páscoa sim.